E a Cooperouro começou mais uma edição da campanha Natal Solidário. Os clientes podem retirar uma cartinha no supermercado. A Árvore Solidária atenderá a pastoral da criança e do menor da paróquia de Santa Efigênia de Ouro Preto. São 205 cartinhas que contemplam as crianças dos bairros Taquarau, Padre Faria, Morro Santana e do distrito de Santo Antônio do Salto. As cartas ficam disponíveis na Árvore Solidária até o dia 24 de dezembro. O cliente pode deixar o presente no supermercado ou na sede da pastoral localizada no bairro Taquarau.